Eu ando aqui na rua do Esmeralda aqui, ou na rua aqui, na avenida principal aqui de Rambilândia, de Esmeralda é onde é que eu vou, onde é que eu morro. Então, ali está aqui a avenida, a cidade é pequena, quebra-mola aqui, quebra-mola, quebra-mola, e eu vou ver na rua, quebra-mola. Então, quando marcha tem, tem que usar embreagem também. Eu já estou na linha BR aqui, né? Aí, ó. Estava quebrado lá na frente, lá. Estava quebrado aqui. Estava quebrado aqui.